Sinto-me feliz por ser o autor do brasão do município de Oswaldo Cruz, aprovado por lei municipal em 1993, brasão que ilustra todas as correspondências e os atos dos poderes municipais, executivo e legislativo. Eu repito que fico muito contente e feliz mesmo por ser autor desse brasão, que foi reconhecido oficialmente pelo município. É a respeito do que eu gostaria de ressaltar nesse instante em que falo algo sobre minha vida. Obrigado. Obrigado.